Vídeo lastimável, achei muito feio o que ela fez com o Porto, né, eu quero pegar e declarar que eu acho isso aí horrível, né, e eu gostaria de falar pra vocês que simplesmente o Porto pegou e foi injustiçado, e eu acho que esse vídeo aí tinha que ser censurado do YouTube, né, e eu acho que é isso pessoal, então é tipo...